Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, esplendorosamente aleatório. Como vocês podem ver, continuamos aqui no interior na casa da mãe do Jonathan, onde estamos construindo, estamos não né, os meninos, o clube do Bolinha está construindo a casinha da árvore, deixa eu mostrar para vocês daqui, atrás da caixa d'água, tá vendo um pontinho azul se movimentando, seu Jonathan, patrão. Só que o seguinte, vocês andaram acompanhando aí que eles me colocam para trabalhar ou na cozinha, ou na limpeza, ou em coisas que tipo é foda de eu fazer. É mesmo, é? Aí me colocaram agora o último emprego que eles me deram ali para fazer parte dessa equipe da casinha da árvore, é ficar vigiando a minha sogra. Só que ela é uma benção, que ela me coloca o tempo todo para fazer o trabalho da Dani. E a bonita da Dani fica lá, com as perninhas para cima. Enchi o saco. Falei para o Jonathan, amor, vou dar uma volta para esse pai descer. Fiquei cá com os meus botões, pensando o que que eu poderia fazer para conseguir subir na casinha, porque tudo isso que eles têm feito, é para me, tipo assim ó, eu tenho que merecer subir na casinha da árvore. Então, eu estou trabalhando para eles para tentar merecer isso. Só que eu sei que eles não vão facilitar, de jeito nenhum. Olha a bonita. Tá indo passear, né? Onde você vai, Dani? Vai passear, né? Vai passear, né? Vai lá e lava a roupa. Vou deixar para você lavar lá. Não, você falou que você ia lavar. Não, vou deixar para você e a roupa do seu marido. Não, olha só. Vamos mudar de assunto? Isso aí é meio complicado. Não, vamos mudar de assunto? Olha só. Eles não querem deixar nós subir na casinha da árvore, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eles estão me chantageando de todas as formas, me colocando para trabalhar. É, eles querem me colocando para trabalhar, para eu merecer subir na casinha da árvore. Só que eu sei, eu conheço, eu conheço o Jonathan. E eu conheço aquela raça ali. Eles não vão me deixar subir. Eles não querem me deixar subir lá. E eu acho que eu vou subir escondido. Eu vou botar meu nome lá em cima ainda. Uhum. Bota o meu também. Vamos subir? Vamos. Mas aí você para de me chantagear, fazendo um favor? Tá. Mas eu preciso ir lá ligar. Agora eu não posso. Tenho que esperar ele sair. Não, eu espero. Não, é porque assim, ó. Esperar ele sair. O esmigo, olha lá. O esmigo tirou a escada da... Galera, eu vou tentar chegar mais perto para mostrar como é que estão os trabalhos lá. Eles tiraram a escada da casinha porque eles estão mexendo nos fios de luz e o caramba. Então eu tenho que esperar a oportunidade deles colocar a escada de novo para eu conseguir subir. Só que eu tenho um outro problema. Eu sou cagona, eu tenho meio de altura. É alto pra caramba, hein? É alto, né? Quantos metros da altura? Ai, não sei assim. Eu vou ficar de butuca ali. Vou mostrar para a galera como é que está lá o trabalho. E a primeira oportunidade. Se tu estiver por perto, eu te amo. Agora se eu estiver, não posso perder a oportunidade. A hora que eles botarem esse cadar, que eu vou ver que eles estão moscando. Mas eu vou botar ali. Eu só vou ligar a água e vou ficar lá, ó. Tá, eu vou dar um grito. Mas eu fico de olho. Olha que você me chamar, eu vim. Tá. Então, galera, eu vou mostrar para vocês como é que estão ali os trabalhos. Dani, vai trabalhar um pouquinho, vai fazer de conta que você faz alguma coisa. Né? Então, galera, ela está só se fazendo que ela vai trabalhar, tá? Porque ela não vai lavar roupa cozinha, mas ela vai botar ali na máquina para lavar. Ai, eu vou lavar roupa de marinho. Tudo estorba, vai dormir. Louca de ligeira. Vou mostrar para vocês, não. Galera, eu vou chegar meio que tipo disfarçada, entendeu? Olha lá. Olha lá. Estão trabalhando. Tá vendo? Esmigo, pô, estou a escada ali, ó. Aqui, ó. Para poder mexer nos fios de luz. Então, não tem como subir na casinha da árvore agora. Então, eu tenho que esperar o quê? Tenho que esperar uma oportunidade. Assim que ele colocar a escada lá de novo, para eu conseguir subir lá. Vai ver? Só para vocês verem como é que é a situação. Ô, amor. Amor. Você vai deixar eu subir aí? Então, aqui é o clube de bolinha, pô. Mas vocês disseram que se eu trabalhar certinho, vocês deixavam subir. Não, aqui é só um. Papi, vou gostar. Mas nem eu trabalhando direitinho, eu faço mais do que vocês querem. Vou botar. Qualquer coisa. Felizmente não tem como. Mulheres aqui, a gente tem até uma placa ali que a gente vai colocar. Ó. Não pode, né? Não é só porque é mulher. Porque não pode, porque é mulher não pode. Ah, tá. E aí eu estou trabalhando para você para quê? Para nada? Não, daí você vai ficar mais na limpeza do que para baixo. Está de sacanagem, né? É, porque aqui é o clube de bolinha. Oi, Smigel. Você que a gente boa. Oi. Convence o patrão lá deixar eu subir na casinha. Eu estou na parte elétrica, nega. Mas convence ele a me deixar subir na casinha, por favor. Não, dá para nós dar um jeito. Dá para nós dar um jeito. Ô, está aí embaixo aí a coisa, grampiadê. Beleza, ele vai pegar aqui. Entra, deixa ele ver. Aqui. Olha o que colocou fora de novo aqui. Mostra, me chama. Claro. Aí você distrai ele. E a dona vai me ajudar também. Tá, deixa eu te chamar. Deixa eu te chamar, só que sabe o cravo. Então tá. Aí conseguiu uma porra tocar aqui, ó. Filmeza, filme. Sim, 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 direitinho, dedinho, dedinho. Ninguém sabe ver nada. Consegui um aliado para me deixar subir na casinha, hein, galera. Vou ficar aqui, ó. Vou fingir que eu estou trabalhando. Vou ajudar a limpar. Juntar umas coisinhas. E assim que o esmigo der um ok para mim que botar a escada ali, eu vou subir e vou tomar posse da casinha. Eu já tenho uma fita lá no carro. Eu vou pegar aquela fita e vou escrever meu nome lá em cima daquela fita. Na verdade, aquela fita eu comprei para fazer um negócio com a sobra. Mas eu vou usar aqui na casinha. Vou escrever meu nome lá em cima. Ai, que feiaça. Aguarde, galera, aguarde. Esse momento tão esperado vai chegar. E eu vou ser a primeira mulher a subir na casinha da Águia. A gente disse que subiu, mas é mentira dela. Ela subiu com as minhas. Ela jamais ia subir lá e não ia gravar. Ela não gravou, então ela não subiu. Ela não tem como provar. Nós. Galera, tô aqui, ó. Só na espera. Dois mil anos depois. O esmigo é um baita, eu não traí, né? Porque falou que ia me ajudar. E tá lá pra cima e não me chamou. Botei a escada lá e não me chamou. Olha lá. Aí tá aquela bênção ali de guarda-costas da escada. O outro lá me filmando. Jona. Oi. Eu quero ajudar. Ajudar? Eu tô ajudando tudo, toda hora. O que você quer? Faz um cafezinho lá. Eu já tô indo fazer. Bom, galera, eu tô aqui esperando, mas não tem jeito, cara. Eles não me deixam mole pra subir lá em cima. Agora eu vou fazer o quê, né? Eu não sei. Vou ir lá tentar catar o café deles, né? Porque eu tenho que ser boazinha pra poder ter oportunidade de poder subir lá. Ó, não para, cara. Eles não param. É, sobe 10, sobe 10, sobe 10, sobe 10. Vocês não saem daqui. Ô, mas vocês não vão tomar café aqui, né? Eu posso fazer o café e vocês ir lá na casa tomar café lá, né? Pode ser? Não dá tempo, Jona. Tá aqui, ó. Temos que entregar essa obra hoje. Não, mas eu vou fazer o café, Maria. E vocês vão tomar lá na casa, lá. Não, toma aqui mesmo. Não vai dar tempo de entregar. Ó, vocês não saem dessa casa, cara? É bem traíra, né? Vai, quem que vai subir? Sobe, um dos dois. Eu subo, eu subo. Não vai tomar café. Eu subo, Tectoy. A senhora é proibida. Não a senhora, né? Todas as senhoras. Porque aqui é clube do Bolinha. Senhora, senhora. O saco, ó. Vou fazer o café. Ó, eu vou fazer o café, mas vocês vêm tomar na casa o café, né, amor? Pode ser. Pode ser, né? Daí vocês dão uma liberada aqui, né? Dá um tempo, né? Pode ser? Pode ser. Então tá, vou lá fazer o café. Ó, o patrão disse que vai tomar. Vou fazer eles tomarem café lá na casa. Daí quando eles virem tomar café aqui, vai ser, ó, a minha chance de subir na casinha. Ó, vou aproveitar e eu vou na cidade, eu vou comprar uma tinta spray pra poder pintar a casinha lá e botar meu nome. Ai, 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 ai. Se eu tiver dinheiro, né? Porque eu acho que eu não tenho mais dinheiro não. Vou convidar a Dani e você vai falar comigo. Ó, Dani. A Dani dormiu. Ai, meu Deus. A Dani dormiu. Sozinha lá mesmo. Não dá nada. Melhor. Fazendo café, sagrinha? Tá dando banhinha. Nada não. Nada não. Nada não. A Dani dormiu? Ela tava fazendo valentina na minha. Não sei se dormiu também. Não, tá. Não, nada não. Eu pedi pra ela estar lá na cidade comigo. Mas eu vou sozinha. Vou sozinha mesmo. Não dá nada. Bom, galera. Eu não aguento mais esperar. Já anoiteceu e eu não consigo um minuto pra subir naquela casinha, Dani. Não tá dando. Cara, eles não saem de lá. Eles não saem de lá. Agora que o João tá botando as luzes lá em cima, eles não saem de lá. Eu não sei mais o que eu faço pra subir lá. Me ajuda. Não, mas não tem ninguém lá agora. Tem sim. Lá em cima não? Lá em cima não tem. Mas o Tectoria tá lá embaixo e o Jonathan tá ali na frente. Mas... Distraia eles pra mim. Distraia eles que eu vou tentar subir. Vou te ajudar dessa vez, Dani. Promete. Não. Depois eu fico, eu tô devendo uma. Eu vou vir aqui por trás, ó. Aí eu vou esperar o Tectoria dar uma bandeira e eu... Eu vou chamar ele lá pra falar com ele. Eu subo. Tá. Vem lá em cima. Eu vou tentar subir. É agora ou nunca. Vem, devagarinho. Faz conto que eu não tô fazendo nada. Tô só mostrando. Tá ficando legal a casinha, né? Tá ficando legal a casinha, né? Tá ficando show de bola. Tá ficando bonita, né? Tá tomando forma. Tá muito legal. É agora. É agora. É agora. Ai, meu Deus. Que medo. Que medo, galera. Caralho. Não, não, não. Solta minhas pernas. Solta. Eu vou... Vocês vão fazer eu cair. Não. Ó, ó, ó. Ó, vou chacoalhar. Vou chacoalhar. Vou chacoalhar. Ó, Esmigo. Você tava do meu lado. Não dá pra subir. Deixa eu subir. Ó, me solta. Não. Me solta. Me solta. Me solta. Solta ela. Solta ela. Deixa eu descer. Não, eu vou subir. Vai, vou subir. Ó, ó, ó. Ó, não, sacode. Eu vou cair daqui. Ó, Dani. Não desce. Deixa eu me ajudar. Eu ia contar pra ele. Ó, amor, vem aqui me liberar pra subir. Ele tava trabalhando, cara. Ele tava tendo tempo pra se preocupar com mulher subindo na casinha. Desce daí, que é clube do bolinha. Vai. Clube do bolinha. Me larga. Claro. Nós vamos subir. Ó, ó, ó. Me larga. Não, vou chacoalhar. Ó, deixa eu subir. Não, chacoalha que eu vou cair. Eu vou cair, hein? Eu tô cacoalhando. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, Esmigo. Você vai fazer eu cair? Deixa eu subir. Eu só vou lá em cima rapidinho. Vou passar a tinta pra pingar no seu cabelo. Não, para, para. Ó, o bolinho tá tudo molhado, ó. Ó, ó, ó. Vou pintar a escada. Vou pintar a escada. Para de sacudir isso aí que eu vou cair. Ó, amor. Não tá autorizado. Desce. Amor, deixa eu subir só um pouquinho. Eu só quero ver como é que tá lá em cima. Eu tô quase, ó. Falta pouco. Por favor, desce daí. Por que isso? Ô, Dani, me defenda. Não. A tua, Dani, é outra, tá? Ó, me chamou lá, me dobrou pra você poder subir. Ó a tintinha, ó a tintinha. Ó a tintinha. Amor. Ó a tintinha. Desce, meu. Por favor, amor. Deixa agora. Quase. Ó, ó. Ó, ó. Vou pintar a escada. Vou pintar a escada. Vou cair no seu cabelo. Por favor, não. Ó, ó. Ó, amor. Eu tô te ajudando em tudo. Desce. Eu tô te ajudando em tudo. Caraca, só que não dá pra escutaça. Segura aqui. Por favor. Ah, não. Você vai fazer o que? Ah, não, 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 não. Pega, amor. Pega, amor. Desce, desce. Desce. Pega, amor. Droga, mesmo. Mas vamos subir. Tu também, ó. Tá louco. Vai. Oxi. Tu tá menino. Não faz nem serviço direito. Eles vão sair daí. Eles vão sair daí. Porra, Dani. Não, mas é que o outro tava ali. Você não viu, Pedro? Porque eu tava ali, ó, atrás. Bocudinho. Pô. Chato. Vai, vaza, vaza, vaza. Ainda vou conseguir subir nessa casinha, Dani. Vamos. Eu também vou. É, né? Que clube do bolinho. Bora, né? Eu vou deixar essa casa roda, hein? Tá do raiva. Muito, Jana. Tive uma ideia. Galera, se você não for inscrito nesse canal, corre, se inscreve. Porque vocês não... Nossa, vocês vão se arrepender. Tive uma ideia, Dani, pra nós lá nessa casinha. Eu estou, mesmo que eu pensei. Nossa, a gente vai ferrar com isso. Vai ferrar. O que eu tô pensando, eles vão ficar doidos. Vai ferrar. É isso aí, galera. Não vou desistir. Não vou. Não foi minha primeira tentativa, mas também não vai ser minha última. É nóis. Me dá suba nessa casinha.